Oi, gente! Oi! Isso! Oi! Olá! Dá licença. Por acaso, vocês sabem onde mora o Pará? Eu sei, mas tu é o quê dele? Ex-mulher. Eita, porra! Meu Deus do céu! Quando dá ex-mulha e volta, é igual Serasa, tá querendo cobrar alguma coisa. Ah, tá. Sabe o quê que é? É que eu tô com um filho de três meses lá em casa e o Pará é o pai! Caramba! Não chora, não! Que que é isso? Agora deu briga na raia. Não chora, eu consolo você. Eu consolo você. Que isso? Uma vontade do nada de fazer um filho. Mãe! Acho que eu desisti. Pessoal, tu sabe o que aconteceu? O que que houve? Ah não, ganhou no bicho ou fez harmonização facial? Mãe, claro que eu não acredito que eu não preciso, já sou harmonizada. Tá ok. Mãe, é! Tenho uma bomba pra ti. Ah não, Selminha. Tiraram o lixão? Não, né mãe? Isso é isso em outra encarnação. Senta aí. Sentei. Fala logo. Você vai te sentar a mão na tua cara se você não me contar. Então, mãe, presta atenção. Tô prestando. Tem uma mulher na comunidade charano que é ex do Pará e que nasceu um filho dele. Como é que é? Ah, como é que é? Criança, eu não sei. Porque aqui eu não vi fotos. Olha, então eu não vi. Tira do meu juízo. Brilha, senhor. Como é que eu vou tirar do juízo? Tu nem tem juízo, mãe. Mãe, o negócio é sério, querida. O negócio é muito sério. O relacionamento da sua filhinha queridinha, Doninha Nara daquele sarãozinho de merda, está por um fio de explodir pelos aires, querida, com essa bomba. Não, não se preocupe não, querida, com bomba. Tá bom? Eu já fui desarmadora de bomba. Ô, mãe, tu já foi desarmadora de bomba? Querida, eu trabalhei no Tropa de Elite. Mas para, eu te esqueci. Mãe, mas tu mantenha calma, tá? Mantenha calma. Ali. Mãe, mãe, vem cá, deixa eu te falar. Ali, é aquela mulher ali que tá tentando destruir o casamento do Michael. Ah, ela? Cadê a piranha de rua? Mãe, é conversa amistosa. Não, não tem conversa amistosa, não. Olha aqui, desculpa, tá? Eu nem te conheço, eu não te devo satisfação da minha vida. A galinha tá querendo cantar de galo, vai cantar no The Voice Mais, que tem idade. Ei, vai começar o combate, hein? Agora vai começar o combate. Quica, quica, bate, vai. Hoje vai rolar o fight. Bom, bom, bom. Vai raiar. Acabou? Machucou. Gente, não, sério mesmo, na boa, hein? O que que tá acontecendo aqui, gente? É, não tá acontecendo nada não, Mike. Só apareceu a ex-mulher do Pará com um neném recém-nascido de três meses e tá tudo de boa. E aí, tia? Tô maluco. Só Naira... Vem, mãe, vem. O quê? Calma aí, calma aí. O que é que tá acontecendo com isso? Calma aí. Calma, calma. Calma, calma. Calma, cunha. O malandro vai ter que assumir isso. Que malandro? O malandro era o príncipe da Xuxa. O Sérgio malandro. Por favor, o Pará é trouxa mesmo. Espera aí, como é que é? Como é que é? Eu escutei bem. Pará é o quê? Trouxa. 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 Jaciara, o que tá fazendo aqui, mulher? Olha essa binômica. Oi, Pará, tudo bem? Oi. Então, eu vim te avisar que eu tô com um filho. E você é o pai. O quê? Filho meu? Gente, dá pra ver que essa piranha tá mentindo. Não, não, eu senti sinceridade nela, hein? Inventar filho é coisa séria, hein? Olha aqui, eu não tô inventando nada não, tá? E você, Pará, você vai ter que assumir, tá? E você vai ter que assumir, né? Porque eu pago mototáxi ou então tu vai tomar no teu funicular, hein? Vambora. Pera aí, pera aí, pera aí, gente. Eu sou sujeito, homem. Se o filho for meu, claro que eu vou assumir, ó. Ah, isso eu não aguento. Escolha o céu tudo aqui, gente. Segura! 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 Meu, meu.